Do céu ao inferno, o time do slot parecia um time que estava embalado sem nenhum defeito e depois ele sofre uma derrota em casa de um jeito esquisito mas a parte boa é que a próxima partida sempre chega e dessa vez temos vários reencontros o principal deles é o nosso com essa competição que tem tanto a nossa cara tamo de volta na Champions e vamos estrear já direto contra eles o poderoso e tradicional Milano Milan e Liverpool, chegou o pré-jogo? Salve caminhões, tudo bem com você? Eu sou Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez em mais um pré-jogo, parece que foi agora há pouco que a gente acabou de xingar todo mundo na live pós-jogo e já estamos aqui mais uma vez para falar de Liverpool, para falar de Champions League quero pedir a você mais do que nunca, já deixa aqui o seu like, ativa o sininho já deixa também a sua inscrição no canal, por favor, que ajuda a gente a crescer cada vez mais vamos rumo aos 6 mil caminhantes nessa temporada chegamos já no nosso 5 mil caminhantes na temporada passada agora vamos ao sexto, ao sexto milhar de caminhantes mas enfim, muito obrigado por você estar comigo mais uma vez estamos aqui pegando ali, juntando os capos de uma derrota do Ida contra o Northam Forest em casa a gente sabia que a derrota ia chegar, mas a gente não esperava que fosse em casa e que fosse de uma maneira assim, esquisita ainda mais com alguns sinais ruins do slot, né? mas enfim, o Liverpool enfrenta o Milan pela primeira rodada da fase de liga da Champions League se você não entendeu muito bem como funciona toda essa questão eu vou deixar aqui para vocês um vídeo linkado onde a gente fala sobre toda essa fase de liga da Champions League a gente explica os jogos do Liverpool, a gente fala tudo enfim, está tudo bem detalhadinho ali então se você quer saber o formato e quem são os adversários do Liverpool como funciona, vai lá nesse vídeo que você vai ter todas as informações primeira rodada da fase de liga do Liverpool é aqui na Itália pertinho de onde eu estou e você vai Nilo, tirando o elefante da sala não, não vou, não vou por alguns motivos dentre eles principalmente o fato de que todos os ingressos já de visitantes já estão vendidos e eu não gostaria de ir na torcida do Milan porque ia ficar um negócio um pouco meio chato assim, enfim não seria o ideal então eu não irei e estarei aqui com vocês a segunda coisa que tem que tirar já da sala já a dúvida de qualquer pessoa não teremos live pós-jogo de Milan e Liverpool sim, depois de tanto tempo vamos quebrar a nossa tradição não teremos live pós-jogo porque teremos react ao vivo estaremos juntos aqui eu vou comentando os jogos, a gente vai acontecendo, a live vai acontecendo durante o jogo e depois a gente faz aquele puxadinho quando o jogo termina para a gente comentar alguma coisa, fazer o nosso resumo ali do pós-jogo e já dá aquela comentada no final do jogo também de todo mundo colocando aí as suas impressões e as suas opiniões sobre o jogo então se você quer aquele jogo maravilhoso, aquele react, a gente vai conversando, a gente vai comentando tudo vem com a gente, vamos abrir a live às 8h30 da noite horário de Brasília então venha conosco para acompanhar e fazer mais uma live maravilhosa de react de Milan e Liverpool tá certo? tá certo? vem comigo, conto com vocês, hein? conto com vocês muita gente pediu, muita gente pediu tanto o pré-jogo ao vivo teve gente pedindo muito o pré-jogo ao vivo e é uma chance, né? porque nós vamos abrir a live meia hora antes do jogo então a gente vai comentar sobre as escalações vamos comentar também sobre o ambiente, etc e tal e aí depois muita gente também pediu o react de volta que fez tanto sucesso na nossa pré-temporada estaremos aqui 8h30 da noite na terça-feira conhecido também como amanhã aqui pelo amor de Deus, não me deixe sozinho, não me deixe caminhar sozinho falando sobre o Liverpool que vai enfrentar o time do Milan o Arnes Lott se colocou numa situação muito complicada principalmente porque ele não rodou elenco a hora nenhuma nessa temporada ele tirou o Kwan Sa ali naquele primeiro jogo contra o Ypswich depois disso não teve mais nenhuma mudança no time titular e agora ele começa a ficar apertado porque começou a maratona já, é um jogo atrás do outro e ele não tem como rodar agora vocês vão ver que o meu time é igual já tirando aqui qualquer dúvida que você tenha meu time é igual ao que vem jogando agora não tem muito o que dizer mas outra coisa que ele precisa responder também precisa muito responder o Arnes Lott é também como que ele vai potencializar os jogadores ok, o time já está começando a entender como que funciona, as organizações táticas, as exposições, os gatilhos de defesa, de pressão, etc tudo isso está começando já a aparecer, a gente vê sinais do trabalho do slot tudo bem, mas está me incomodando o fato de que os jogadores que vêm do banco impactam pouco no jogo principalmente os de ataque eu tinha uma esperança de um Gakpo jogando melhor o próprio Darwin Nunes tem, existe toda uma expectativa na parte de alguns alguns já desistiram mas existe toda uma expectativa na parte de alguns de como vai ser a potencialização do Darwin por parte do Arnes Lott e não tem acontecido isso pelo contrário, o Darwin tem sido cada vez mais inoperante cada vez impactando menos quando entra e o Gakpo da mesma forma por mais que ele tenha feito uma ótima data FIFA ali na Holanda com a seleção da Holanda no Liverpool está impactando pouquíssimo coisa que com o Klopp acontecia mais então a gente tinha uma ideia de que parece que os jogadores do banco não estão tendo tempo de assimilar direito e quando entram, entram de uma forma não sei, eu queria ver um pouco mais do slot nesse tanto, acho que é um outro desafio de Arnes Lott potencializar o time do Liverpool com os jogadores, os caras do banco o Kiesa deve aparecer no banco nessa partida porque a UEFA disponibiliza mais lugares no banco de reservas então não vai ter aquela questão de não ter como colocar o Kiesa certamente vai estar conhece a Itália, igual o Dante, né? está igual o Dante contra a Alemanha no 7x1 o Kiesa conhece a Itália conhece o que é jogar no San Siro conhece muito o que é jogar contra o Milan jogava duas vezes pelo menos por ano quando jogava pela Juventus então acredito que o Kiesa pinta não só no banco, como entra no jogo durante a partida outra coisa nós vamos falar agora sobre o adversário o Milan vem numa fase um pouco ruim apesar de ter feito uma goleada sobre o Veneza 4x0 na última rodada da Série A ele fez 4x0 no Veneza mas o Veneza é um time muito ruim do campeonato italiano então não é que a gente pode tomar isso como uma considerar isso como uma recuperação do Milan propriamente dito, não o Milan teve empates contra a Lazio teve empates também agora vai ter o Derby contra a Inter no próximo domingo então eles estão assim num momento meio complicado depois que o técnico português veio para o Milan para a torcida para o Milan a torcida queria um nome mais de peso queria Tuchel queria Conte que foi para o Nápoles queria até o Sarri chegaram a falar então fica aquele negócio meio assim o começo não foi tão bem mas ele é um time muito perigoso para vocês terem uma ideia pela esquerda eles têm Rafael Leão e Theo Hernandes que é chamado de Theo aqui na Itália que é a fusão de Theo com o Leão então é um negócio é um lado muito forte tanto o Rafael Leão quanto o Theo Hernandes o lado ali do Arnold que geralmente é mais frágil nosso defensivamente do outro lado tem o Pulisic como o o ponta do lado direito mas a parte defensiva já é um pouco menos forte assim porque tem o Emerson Royal na lateral direita e aí é onde talvez a gente pode achar algum espaço principalmente com o Luiz Dias e as ultrapassagens do Robertson para além disso o que a gente tem para dizer para vocês o Milan também ele vem dessa reformulação e ele é um time que ele tem aquela necessidade de se provar estar na primeira prateleira de uma forma com que o Liverpool teve algum tempo atrás vocês lembram lá em 17, 18 até mesmo um pouco antes da chegada do Klopp quando o Liverpool ia para a Champions tinha aquela necessidade de performar como na época penta campeão e o Milan tem a mesma coisa é um heptacampeão da Champions mas sempre que chega só a camisa chega e o time precisa mostrar mais o time que foi campeão da Itália com o Pioli mas depois não conseguiu permanecer na trilha dos títulos ali a Inter veio e já dominou enfim o Milan tem essa questão também mas a casa vai estar cheia inclusive os ingressos estão praticamente esgotados só tem ingressos no último do último do último anel lá em cima no San Siro então vai ser um jogo muito apertado e qual que é o time que eu colocaria eu acho que já dei muito spoiler para vocês de qual time eu colocaria em campo vou colocar aqui na tela mais por caramba como é que chama a palavra perdi o nome a palavra me fugiu aqui é não vou lembrar quando é apenas uma formalidade lembrei é uma formalidade Alisson no gol na lateral direita Arnold Corate Van Dijk na zaga e Robertson na esquerda não acho que é hora de voltar com o Ansar não acho que é hora de inventar o Gomes não acho que é hora de colocar o Tissimicas esse time precisa agora esse jogo começar na Champions mal tendo um jogo acessível porque sim o Milan é um jogo difícil mas é um jogo acessível principalmente porque o Milan vai querer vir para cima e o Liverpool vai ter os espaços que tanto gosta seria muito bom o Liverpool ir com um time muito forte e não inventar tanto espero que o Slott não invente tanto a não ser que exista alguma notícia de última hora de lesão no meio campo Gravenberg Macalice e Soboslay e na frente Dias Jota e Salah eu quero saber de você você mudaria alguma coisa desse time você colocaria alguma coisa diferente está aí o resumo Alisson Arnold Corate Van Dijk Robertson Macalice Gravenberg e Soboslay Dias Jota e Salah esse seria o meu time me fala aqui embaixo se você colocaria um time diferente desse eu vou dizer para você o seguinte o Milan virá e vai deixar espaços para o Liverpool e o Liverpool precisa ter essa coisa de começar bem só para deixar claro aqui para vocês também eu estou fazendo esse vídeo aqui na Itália para mim são 3 horas da tarde são 10 horas no Brasil a coletiva do Slot está marcada só para 9 horas 8 horas da noite de hoje aqui para mim então eu não esperei a coletiva do Slot para fazer esse vídeo para jogo então se ele anunciar alguma baixa por lesão alguma coisa mais assim diferente a gente vai estar falando sobre isso no nosso Instagram e também nas nossas redes sociais está certo então para além disso outra coisa que eu tenho para dizer para vocês o árbitro da partida se chama vou até pegar uma colinha aqui que eu não sei falar o nome dele não ele se chama Espen Escas Espen Escas de 36 anos da Noruega é da terra do Haaland ele é um cara que está sendo está aparecendo cada vez mais na arbitragem da UEFA para vocês terem uma ideia em 22 21, 22 quando o Liverpool chega na final ele não apitava jogos de Champions League apitava só Conference League depois 22, 23 aquela temporada nossa desastrosa ele já apitou alguma coisa temporada passada ele apitou 3 jogos de Champions e agora apita o jogo do Liverpool não apitou antes um jogo do Liverpool norueguês de 36 anos Espen Escas que vai apitar o jogo de amanhã e o confronto esse confronto é histórico é maravilhoso mas tem apenas 4 partidas na história Liverpool 2x1 Liverpool 3x2 na Champions de 21, 22 2006, 2007 2x1 para o Milan eles venceram aquela Champions mais 2 anos antes em 2005 esse ser humano que está aqui falando com vocês assistia a sua primeira partida do Liverpool justamente o milagre de Istambul então o Liverpool tem duas vitórias no histórico do confronto uma vitória para o Milan final de Champions eles venceram e nós empatamos um jogo com eles e foi aquele 3x3 maravilhoso chamado de milagre de Istambul e esse jogo como será? então a gente vai falar aqui agora dos palpites está aí na tela para você os palpites vai aparecer aqui agora qual será o placar do jogo já estava nas nossas redes sociais no Blue Sky no Threads no Twitter para quem tem acesso igual aqui da Itália a gente ainda tem acesso eu sei que tem gente na Romênia no Canadá eu sei que tem uns pessoal que está viajando bastante ultimamente para acessar o Twitter mas enfim está em todas as redes sociais do Caminhantes e mais tarde vai sair também no Stories do Instagram e vai ser esse que vai ser o nosso placar oficial 1x0 para o Milan não gostamos não gostamos que fique claro aqui que não gostamos desse 1x0 para o Milan quero ver o seu palpite marca a gente lá nas redes sociais tira um print e deixa para a gente também se você não fez ainda se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like lembrando a todos não teremos live pós-jogo teremos react ao vivo então espero vocês 8h30 da noite horário de Brasília meia hora antes do jogo para comentar as escalações depois entramos durante o jogo comentando todo o jogo acabou o jogo teremos ainda um pedaço de comentários ainda para ler os comentários de vocês e para fazer também o nosso resumo do que a gente achou da partida como um todo tá certo? espero vocês aqui amanhã no nosso react afinal aqui chegou a hora da Champions voltamos ainda bem tá na hora de recuperar daquela derrota você não caminha sozinho e aí Legenda por Sônia Ruberti